Bom dia a todos, nós vem aqui mais uma vez falar de Aparecida, mostrar essa paisagem da cidade do Trivo, mostrando a casa da mãe lá aos fundos, e vim dizer para vocês gente, esses dias do começo agora de mês de dezembro, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo está muito lindo, 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 muito emocionante a palavra de Deus, agora no dia próximo, dia 8 próximo, o evangelho mais lindo, é o evangelho que eu faz, me vim aqui sempre mostrar a casa da mãe para vocês, que faz que eu não perca nem um dia, está sempre aqui mostrando, levando esses vídeos até vocês aí, para vocês sobre Maria, sobre a coragem de Maria, Maria tem tudo a ver com minha vida, e acho que com a vida de muitos milhares e milhares de devotos, que vem até aqui, se emociona cada dia, cada momento com esse amor de mãe e Aparecida do Norte, está aqui sempre, milhares e milhares de devotos, a gente vem aqui visitar essa cidade, para a gente sempre estar recebendo o amor da mãe de Jesus, a gente vem aqui sempre, é uma beleza, é uma delícia a gente estar sempre falando um pouquinho da cidade de Aparecida, que representa um pouquinho, um cantinho, um pedacinho da mãe de Aparecida, beleza? Então o evangelho do mês, desse mês de dezembro, dia 8 agora, ó gente, é muito lindo, lindo, lindo demais, é o motivo da gente estar aqui sempre, aqui visitando a casa da mãe, é por esse amor da nossa mãezinha, beleza? Então peço que a mãe abençoe todos vocês aí, que acesse nossos vídeos, continue assistindo aí, sinta o amor da mãe, que a mãe esteja sempre com a gente, beleza? Então, que Deus abençoe a todos, que Deus continue com vocês, a gente tem que estar sempre com Deus, e com Nossa Senhora, e a nossa caminhada é longa, mas nós vamos até o fim, beleza? Então até o próximo vídeo, com uma vez da mãe Aparecida, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau gente, fui, fica com Deus, amor. Tchau. Tchau.